Chega ao fim uma semana turbulenta para o mercado financeiro global. Numa decisão inesperada, o Banco Central dos Estados Unidos socorreu o mercado com redução nos custos das linhas de empréstimos para os bancos. O anúncio chegou tarde demais para as bolsas asiáticas, que fecharam em acentuada baixa, mas ajudou na recuperação das bolsas europeias, que finalizaram os pregões em alta. A Bolsa de São Paulo acompanhou a melhora, mas terminou a semana com perda de quase 8%. O Banco Central americano, o Fed, saiu em socorro do mercado financeiro. Cortou os juros da taxa de redesconto utilizada para prestar socorro ao sistema bancário. E o mercado mundial respondeu positivamente. Com os investidores mais tranquilos de que não haverá falência maciça no sistema financeiro, as bolsas europeias fecharam em alta. O recorde foi na Bolsa de Londres, 13,5%. A medida chegou tarde demais para as bolsas asiáticas, que fecharam em queda. A maior foi na Bolsa de Tóquio, com baixa de 5,4%. Em São Paulo, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que a resposta do Banco Central dos Estados Unidos veio na hora certa. Digamos que o Fed resolva baixar a taxa de juros, que aliás seria uma boa coisa, porque reduziria o custo financeiro e daria liquidez. Você poderá ter um esfriamento dessa turbulência muito rapidamente. Eu acho que seria uma boa medida fazer uma redução. O ministro diz que não está preocupado com fuga de capital do Brasil, porque por enquanto ainda entram mais dólares do que saem. Em momentos de crise no mercado financeiro, o dólar costuma ser o porto seguro dos investidores. Para fugir do risco, mais gente compra a moeda norte-americana. E quando a procura aumenta, o preço também tende a subir. E é essa variação que pode atingir a economia real. Eletroeletrônicos são produtos que refletem esse mercado do dia a dia, longe dos pregões. Mas o consumidor leva tempo para perceber o impacto nas prateleiras. Estou procurando ofertas em função justamente disso, do dólar. Os aparelhos abaixaram o preço, está mais acessível. E eu estou aqui especulando um pouco. Não vou me preocupar com o preço de outras moedas. É aquilo que cabe no meu bolso. Este economista avalia que ainda é cedo para dizer como o Brasil sairá dessa crise. Certamente não é uma coisa de uma semana ou duas. Até porque nós precisamos ver qual vai ser a resposta do consumidor americano, qual vai ser a resposta das indústrias a essa deterioração recente. Certamente nós vamos ter uma acomodação e a história de bolsa brasileira, de empresas brasileiras, de crescimento brasileiro, vai se manter favorável. Na análise do ministro da Fazenda, a crise vai se limitar ao mercado financeiro. O Brasil está naquele clube dos países sólidos, que não precisa fazer nada disso. O Brasil tem reservas abundantes, o Brasil tem superávit em conta corrente, tem superávit comercial, as contas públicas estão equilibradas. Então, não há fuga de capital.